Olá gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Vou iniciar um vídeo pra vocês de resenha e primeiras impressões, tá? Como vocês viram na capa, eu comprei essa base aqui, ó, da Renew, tá vendo? Eu tava dura nessa base, ó, há muito tempo No catálogo ela estava R$ 90, não, R$ 80, R$ 79 e uns quebradinhos, R$ 79,90 Digamos R$ 80, né? Só que com o meu desconto de revendedora foi pra R$ 50 e poucos, assim, mais ou menos Então eu paguei R$ 52,00, se eu não me engano, né? R$ 52,00 nela Eu vim testar pra vocês, ó, ela acabou de chegar, nem abri ainda, ó Vou abrir aqui agora com vocês, tá? A minha cor eu comprei, nem lembro mais da cor que eu comprei Marrom escuro Eu sempre compro, assim, marrom Porque eu acho que quando eu compro bronze fica meio avermelhado, sei lá, eu não gosto muito Mas vamos falar aqui o que que essa base promete, tá bom, gente? Renew, transformadora intensa FPS 15 Que quer dizer que tem o quê? Que tem protetor solar Gente, vou falar uma coisa Base geralmente da Avon, algumas dela e da Natura Geralmente sempre vem com protetor solar Que pra mim é uma coisa que, tipo, tá Pode ser que seja legal, protege a pele Só que, às vezes, quando eu passo geralmente essas bases Meu olho começa a arder, né? Não sei porquê Geralmente o protetor solar em si, ele já deixa o olho ardendo um pouquinho Então a base que tem protetor solar nos meus olhos sempre arde, né? É incrível isso E olha que eu nem passo muito perto do olho, sabe? Eu passo normalzinho e sempre o meu olho arde Vamos lá É inovadora, tecnologia 4, não sei falar esse nome Skincel of Care Não é skin care não É whiteness clear, sei lá Revesse que proporciona uma estampane a pele com aparência mais natural e mais jovem Hum, gostei, não é mesmo? O uso contínuo suave as linhas finas e rugas Melhora a iluminosidade da pele deixando-a com aparência saudável e radiante Possui cobertura natural enquanto origem as imperfeições Ou seja, porque assim, essa aqui não é... Eu achei que foi um pouquinho cara assim Mesmo eu tendo pagando 52 reais nela, né? Com o meu desconto É um investimento porque O meu rosto sempre tem essas manchinhas Eu não gosto muito, né? E é bom, tipo assim Ao mesmo tempo que ela tá cobrindo suas manchinhas Ela tá tratando dela, entendeu? Então eu achei que valeu a pena sim Não sei se é minha cor certa Tomara que seja o nome de descer É, eu acho que eu comprei a cor certa Tô feliz, né? Porque imagina, eu pagar 80... 80 não, eu paguei 50 e pouco Eu paguei 50 e pouco já numa base que não é com o meu tom certo Mas enfim, né? Ela é de vidro O que pra mim é uma coisa horrível Porque eu sou bem desastrada Eu derrubo tudo E tomara que não quebra Eu vou segurar ela assim com minhas duas mãos Quando estiver passando no rosto Mas agora vamos lá Ela é de pump Não abre, peraí, gente Problemas técnicos Tá, ó Ela é assim Vou botar aqui um pouquinho Pra ver se ela é muito líquida Se ela é muito líquida Ou se ela é muito... Ó Ela é bem líquida Tá vendo? Tá escorrendo rápido Ela é muito, muito líquida Mas vamos ver Vou pegar aqui a minha esponjinha Vou aplicar essa lágrima aqui assim Eu vou olhar aqui pra trás Ela tem uma cobertura bem fina, ó Ela tem uma cobertura muito, muito fina Ela é boa mais pra usar no dia a dia, né? Eu tô gostando Bom, mas porque tem uma cobertura um pouquinho maior, né? Porque R$72,00, não é mesmo? Passar mais um pouquinho Mais a pouco Porque essa base foi muito cara Pronto, ó Ela não cobre tanto Mas se fazer tudo o que tá prometendo ali na embalagem Tá bom, não é mesmo? Essa aqui vai ser mais uma primeira impressão dele Porque... Dessa base Porque... Ah, peraí, será que tá cobrindo bastante, ó Tá vendo? Tá cobrindo bastante Olha, meu Mas não tá cobrindo totalmente Tá vendo que eu tenho muita mochinha, ó Não tá cobrindo muito, mas dá pra... Vou aplicar também, ó Desse lado Até que não ardeu meu olho Geralmente essas bases, como eu falei com vocês Ardem o olho Essa aqui não ardeu meus olhos Chumpeu E eu fui procurar Algumas resenhas dessa base E eu não encontrei, tá? Depois eu já resenho pra vocês Da marrom escuro Que é... Bem amareladinha Eu gostei Tem um fundo bem amarelado Igual da minha pele Gostei bastante Apliquei já A base em todo o meu rosto Só que é uma base Que eu não usaria sozinha Sabe? Eu usaria ela com pó Porque ela deixa Uma coisa muito molhada Sabe? Ela deixa o rosto Meio pegajoso E eu não gosto muito, né? Mas... Né? Enfim Eles falam que Eu vi na embalagem Que agora eles falam Que ela é um pouquinho mais Iluminada, né? Por isso que ela deixa Esse negócio mais de molhadinho E também fala Que por ela ser leve É por isso que ela não obstrui os poros Sabe? Que é isso que causa também a espinha Quando você tampa os poros E... Enfim, né? E ela é dermatologicamente testada, viu? Viu bem aqui o folheto, né? Mas enfim Sobre a base Eu gostei bastante dela, tá? Ela tem uma cor bem show Por ela ser marrom escuro Eu pensei que ela fosse um pouquinho escura Mas graças a Deus que ela não é Ela é do tom certo na minha pele, ó Eu tenho a pele um pouquinho mais amarelada E realmente, ó Ele é muito, muito bom Eu gostei Mas é aquilo Eu não usaria ela pura Colocarei um pó compacto Pra poder Ficar selando aqui mais Mas enfim Tirando isso Eu gostei bastante dela, tá? E essas aqui foram As primeiras impressões Dessa base Espero que vocês tenham gostado, tá? Se você gostou Deixa o like aqui no vídeo Também Se inscreve também aqui no canal E é isso Um beijo E até o próximo Tchau 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 Tchau